Amor Perfeito, último capítulo. Saiam com as mãos para o alto! Eu não vou terminar uma cadeia, não sou! Você me ama. De verdade. Você é o único amor da minha vida, Gilda. Acelera, vai! Hoje, Amor Perfeito. Segunda. Me cansei de lero, lero. Estreia a nova novela das seis. Elas por elas. Amor Perfeito.